Cumprimentar aqui meu telespectador, jogar mensagem no telão. Lá, boa tarde, Nico. Aqui é a Suelen de GV. Suelen, tudo bem? Eu e minha família do Jardim do Trevo estamos ligados no seu programa, o Trevo, querido. Ah, Jardim do Trevo é ele, tá de férias, né? Meu editorzão revelação aqui, o Felipe Ribeiro, filho da dona Sandra e do seu Lúcio. Oi, Nico, sou Anivaldo do bairro Santa Efigênia. Ontem foi aniversário da minha filha Jaqueline e o meu neto Jackson. Mando um parabéns pra eles aí, você anota mil! Olha, aniversário do Jackson e da Jaque. É, tudo Jaque lá. Só que eu não fui chamada, é isso que eu não fui. Aí, tá vendo? Um beijo pra eles aí, hein? Oi, Nico, boa tarde. Vim passar aqui pra desejar um feliz aniversário pra minha querida filha Nicole Talita, que completou 12 anos. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Nico, você sonota mil, obrigado. Eu queria ver o rosto delas, colocar esses negócios no rosto aí, ô Giovana. Mandou outra foto sem esse negócio aqui, ô. Mas não viu o rosto delas? Poxa, estranho no rosto. Tira isso daqui, eu quero ver a Nicole Talita. Quero ver a foto dela, como é que ela é. Oi, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é a Sandrinha, do bairro Cidade Alta, em Teoflotone. Sabia que o Carapina também aqui a gente chama de Cidade Alta, carinhosamente, é? Manda um abraço para o Fantone. O Fantone tava aqui ao vivasso, todo, todo hoje. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Wellington, moro em Boston. Aí, ô. Mas sou de Iapu, pertinho aqui, ô. Vale do Aço, Minas Gerais. Manda um abraço para o meu cunhado, que é mais conhecido como Japão. Ele é de Iapu, no Vale do Aço, onde tem empresas japonesas. Ele está nos Estados Unidos da América. E manda um abraço para o Japão, cunhado dele. Obrigado, ele é de GV, aí, ô. Valeu, Wellington. Um abraço para o Japão. Alô, Japã. Ele fala assim, japanize. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário do meu filho Hugo. Manda um balança para ele. Vou mandar agora. Cidade Nova, Santana do Paraíso. Obrigado. Balança, Hugo. Parabéns, garoto. Não vou poder ir no churrasco. Eu estou com a agenda pesada, viu, Lamoninha? Não adianta nem convidar. Nico, boa tarde. Sou o Rodrigo de Santa Rita. Ah, Rodrigo, você estava sumido, hein, rapaz? É, até o Lamoninha está falando aqui, ó. Manda um abraço para a minha eterna namorada, Vanessa. Te amo para sempre. Ó, estou voltando, né? Aí, Vanessa. Não aguenta ficar sem você, não, hein? Não proíbe ele de assistir o balanço, não, viu, Vanessa? Senão esse amor vai acabar, hein? É, vai, boba. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a minha esposa Elisângela. Hoje estou de folga com a família. Não perdemos um beijê. Você anota mil. É o Marcos. Um beijo para a esposa Elisângela. O homem está de folga aí, né, Elisângela? É, faz aí para ele aí um canjicão. Quentinho. Entrega para ele lá no sofá. Esse homem é bom. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou o Francisco Noé de Toflatone. Na hora do almoço, eu também, diz ele. Estou ligado no balanço geral. Por que eu também? Porque está todo mundo lá ligado no balanço geral. Está certo, geral. Estamos juntos. Essa pedra é lá no Espírito Santo. Pé de Ataléia? Pé de Ataléia. Eu não sei. Amanhã você confia isso para mim. É, o Lamoninho matou aqui para o diretor.